Olha, agora eu quero falar pra você sobre capacitação para o mercado de trabalho. Uma das áreas que mais vem crescendo é a área da beleza. E aqui em Cametá você pode contar com o Instituto Academia do Cabelo, que oferece cursos de beleza, entre eles, design de sobrancelha. Olha só! Às vezes trabalhar com design de sobrancelha não é fácil. Tem que aprender técnicas e também saber o que a cliente quer. É por isso que eu vou conversar com a... Dijane. Dijane, você que trabalha há quanto tempo já aqui? Já tenho mais de quatro meses. Fazendo o curso, né? É. E nesse período, o que você aprendeu sobre as técnicas de design de sobrancelha? Aprendi no paquímetro, tô aprendendo na linha, aí... Você já trabalhava com o design de sobrancelha, já fazia a sua, das suas amigas? Ainda não. E aprendeu as técnicas aqui? Fui. Queria também aprender a fazer todo o design de sobrancelha também aqui no Instituto? Fui. E agora, vai abrir o seu próprio negócio? Tô querendo. Muito bem, é uma forma também de ganhar dinheiro, né? Como a gente tá vendo aqui, os profissionais, alguns alunos que já trabalhavam, outros adentraram na área, escolheram o curso pra se profissionalizar e ganhar aquele dinheiro extra no final do mês. Como a gente tá acompanhando, um instrutor aqui ensina as alunas e esse é um dos trabalhos, é um dos serviços em que a pessoa pode se profissionalizar com uma renda extra no final do mês. Eu vou conversar com o Giovanni, que ele é instrutor aqui do Instituto Academia do Cabelo. Giovanni, aqui por exemplo, uma das alunas já fez uma técnica da parte prática, né? Mas antes disso, ela tem que passar por toda a parte teórica. Sim. Então, o curso, ele tem várias séries de procedimentos. O aluno, ele entra primeiro na parte de treinamento. A gente costuma sempre entrar com todas as alunas. Ela, por exemplo, é uma aluna nova, né? Tá começando hoje. Ela tá nas técnicas de na folha de papel, treinamento. A partir daí, ela entra no processo de técnica no rosto da boneca. É um processo jamais, ela vai entrar como se fosse pra prática já no rosto, né? Então, a gente vê como é que ela tá. Ela tá seguindo mesmo, corretamente, todas as regras, né? Eu vou conversar com o Silvio Filho, aqui do Instituto Academia do Cabelo, porque depois de um tempo, o Instituto Academia do Cabelo volta a abrir as vagas para o curso de design de sobrancelha e outros cursos da beleza, da área da beleza. Mas, especificamente, o curso de design de sobrancelha foi um dos mais procurados. É verdade. A gente voltou com todo o afinco, né? Nos cursos. Além do design de sobrancelha, nós temos de cabeleiro profissional, maquiagem, barbearia. A gente observa que ali naquela moça, por exemplo, ela tá fazendo o design de sobrancelha e a agiloterapia facial, uma máscara, o que é aquilo? É, nós temos dentro do curso de design de sobrancelha, nós temos o design de sobrancelha, nós temos aplicação de rena, agiloterapia, que é um procedimento pra clareamento de pele, pra limpeza de acne, enfim, pra uma série de coisas. E o globado dentro do curso? Dentro do curso, né? E a técnica de depilação facial com técnica egípcia, que é na linha. Então, o curso, ele oferece pro aluno quatro módulos, onde essa pessoa vai estar exercendo sua função, vai estar se profissionalizando e, posteriormente, tendo o seu próprio negócio, tendo sua própria renda, né? O curso, ele tem durabilidade de quantos meses e qual é o seu cargo horário? Nós temos o curso de design de sobrancelha, por exemplo, que ele é de quatro meses, uma vez por semana, o aluno tem quatro horas de aula prática e teórica. E 64 horas de aula dentro do curso, pro aluno aprender todas as técnicas que o curso oferece. Olha que maravilha ver esses jovens se profissionalizando para o mercado de trabalho através dos cursos ofertados pelo Instituto Academia do Cabelo, onde eu já mando um forte abraço ao querido Silvio, também ao Giovanni, toda a equipe de profissionais. E lembrando, gente, que o Instituto Academia do Cabelo fica localizado na rua Dilso Machado, ao lado da Unia Selva e Polo Cametá, vá lá, inscreva-se em um dos cursos profissionalizantes. Lembrando que o Instituto já formou centenas de pessoas na área de design de sobrancelha, cabeleireiro, maquiador, o que mais, Nildo? Várias outras, barbeiro, barbeiro, também depilação, vários outros cursos na área de beleza aí que o pessoal está ganhando dinheiro, trabalhando por conta própria mesmo. E nessa pandemia você sabe, né? Como é que está a situação do desemprego no nosso Brasil? Na nossa cidade também não é diferente. Então, você ter um curso onde você possa se inscrever e futuramente ser um profissional da área de beleza, sem sombra de dúvida, é essencial, é importante, tá bom?